Uau! Esse morango é tão apetitoso! Sophie, e você, o que que tem? Oh, não! Eu tenho brócolis! E tão grande! Eu vou começar! Além de morango, eu ganhei aqui granulado. Então, vou colocar no chocolate. Depois, vou colocar no granulado colorido. E depois, vou prová-lo. Hum! Isso é uma delícia! Nossa, incrível! E agora eu quero que esse moranguinho passe aqui... Hum! No escorregador de chocolate, nosso fonte de chocolate. E agora vamos pegar... Sim! Isso é incrível! Sophie, agora sua vez! Já? Esse brócolis é tão ruim! Hum! Acho que nem chocolate! Hum! Vamos provar um pedaço! Nossa! Que horror! Nossa! Acho que vou... Tomar chocolate! Outra coisa! Oh, não, Miley! Não me deixa comer isso! Oh, já sei! Agora, com isso, eu vou passar. Ah, sim! Tchau, tchau, brócolis! Espero que nunca mais! Vamos se ver! Que que é isso? Alguém colocou no cosmos aqui brócolis? Oh, não! Tira isso! Que que é isso? Uma estreia? Cadente? Nossa, ofício não é estrela! Isso é brócolis! Agora eu tô todo coberto de chocolate! E eu? Não tenho nada! Pode provar! Nossa, que horror! Odeio brócolis! E vocês? Escrevam nos comentários! Uau! E eu peguei marshmallow aqui! Hum! Uma tracinha! E eu? Pimenta chile! Uau! Eu tô tão feliz! Hum! Dessa gostosura! Agora eu vou mergulhar e vou provar! Oh, sim! Isso eu entendo! Não é que é brócolis com chocolate! E sabe o quê? Eu tenho uma ótima ideia! Eu tenho tanto marshmallow que dá pra fazer algo! E chocolate vai ser essa cola! Vamos colocar aqui um pouquinho mais! Voilá! E eu consegui fazer uma coroa de chocolate e de marshmallow! Miley, prova essa pimenta! E o que ela tá pensando? Aliás, pimenta ela precisa comer sim! Eu acredito que a chocolate vai matar essa toda coisa! Não muito apimentado! Nossa! Tô pegando fogo! Miley, pare! Minha coroa de marshmallow, não! Desculpe, Sophie! Você! O que você fez? Eu tô sem coroa! Nossa! O quê? Peixe? Hum! Horrível! Oh, sim! E acho que o que que eu vou fazer? Ai, entendi! Eu vou colocar essa forma aqui de chocolate pra eu ter ferramentas de chocolate e vai ser muito gostoso! Então... Oh, não! Eu aqui sujei tudo, Miley não precisa! Eu já sei como eu vou fazer assim! Spray de congelamento? Prontinho! Como é legal! E agora vamos provar! Oh, sim! Realmente parece legal e eu tenho peixe horrível! Nossa! E um cheiro ruim! Nem sei o que que é melhor! Peixe ou peixe com chocolate? Oh, não! Horrível! Quando... Quando... Não, não vou comer isso! E vamos colocar e colocar no... Chocolate! Oh, não! Peixinho tá indo embora! Mais chocolate aqui eu vou provar! Oh, sim! E... Que barulho é esse? Fonte! Oh, não! Ah, acho que é peixinho quebrou! Acho que eu vou conseguir consertar aqui com o meu chocolate! Então aqui... Sophie, vamos! Você vai conseguir! Ai, isso não é tão fácil! Nossa, ok! Vamos lá! Uhum! Eu consegui! Hum, olha só! Bom, tudo bem! Eu vou lamber aqui e você come seu peixe! Por que você fez isso? Eu não quero! O que que é isso? Hum, gelo? E eu vou comer? Será que doce? Hum, acho que não! Mas tudo bem! Vou mergulhar aqui no chocolate! Acho que isso é uma água! Uau! O chocolate ficou... Ah, sim! Legal! Eu tenho uma ótima ideia! Antes de tudo, eu vou colocar gelo... E com esse aparelho, eu vou conseguir fazer... Uhum! E moer todo o gelo! Vamos colocar, abrir e vamos ligar! Prontinho! Vamos poder colocar aqui... Uhum! Vamos pegar a seringa e vamos colocar... Chocolate! Chocolate! Uau! Legal! Nossa! Eu vou fazer... Um coração e vai congelar aqui... Nossa! Tão fofo! E muito gostoso! E agora eu vou colocar aqui... Óculos de chocolate! Prontinho! Olha que legal, né? Nossa! Eu inventei muito bem! E eu tenho chocolate de ruba-buba! Mas eu não tô conseguindo abrir... Oh, não! Chiclete entrou aqui! Hum! Uau! Sofie! Tá indo! Nossa! O que fazer? Acho que vou furar isso... Aham! Bem aqui! Oh, não! Tá caindo! Ouch! Uhum! Estamos todos em chocolate! Muito obrigada por ficarem conosco! Então, se inscreve no canal para não perder esses vídeos tão legais! E também escreve nos comentários! Que você gostaria de ter casa de chocolate com fonte de chocolate! Até mais! Tchau, tchau! 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 Obrigado.